Eu sei que você tá com saudades de mim porque não teve vídeo de meio-dia hoje, eu tô ligado, tô ligado Eu tive alguns contratempos, não consegui gravar, então infelizmente meio-dia dei falha, cara, dei falha Mas amanhã fica tranquilo que vai ter dois vídeos aí normais Eu preparei um Todd News topzera pra vocês aqui, recheado de notícia top Então se liga pra já deixar aquele like monstruoso também, se inscrever no canal, ativar o sininho E cara, me dá aquela moral lá no Instagram, que a nossa rede social também tá começando a crescer legal Tá pegando bastante inscrito lá, aliás, subs, followers Que demais! Porque sempre que não dá tempo de eu postar alguma notícia aqui, eu acabo postando lá na rede social Então aproveita e me segue lá também e sempre que eu não consigo postar um vídeo, eu aviso lá o que aconteceu e por que não tá tendo vídeo, tá bom? Agora, sem mais enrolações, bora logo pra essa edição do Todd News, porque ela tá, ó, boa demais! Vou começar o vídeo, infelizmente, com uma notícia ruim Danilo, de 29 anos, filho de Cafu, eterno craque aí da seleção brasileira Ontem sofreu um infarto e veio a falecer Eu queria deixar aqui os meus pêsames ao craque e à sua família E também desejar muita força a todos nesta hora Bora começar pelos placares de ontem, tivemos aí Copa do Brasil, semifinais Ontem tivemos as semifinais da Copa do Brasil O Atlético Paranaense recebeu o Grêmio e abriu o placar com o Nicão Depois, Marco Rubem ampliou, dando o placar exato para levar a partida às penalidades máximas Os dois times estavam acertando todos os pênaltis, mas aí chegou a quinta cobrança do Grêmio Quando o PP foi bater, mas viu aí o goleiro Santos defender garantindo a vaga do Furacão na final da Copa do Brasil Nicão foi eleito o craque do jogo Na outra partida, Internacional recebeu o Cruzeiro lá no Beira Rio e podia perder até por 1x0, que tava tranquilo, tava de boa Mas o Colorado jogou muita bola e abriu o placar com o Paolo Guerreiro O próprio peruano apareceu para fazer o segundo gol e o terceiro foi de Edenilson Mas o destaque aí realmente é para esse passe preciso de Vitor Cuesta E o craque do jogo foi eleito o peruano Paolo Guerreiro Hoje o CBF não perdeu tempo e já sorteou os mandos de campo da final da Copa do Brasil O primeiro jogo será na Arena da Baixada no dia 11 de setembro, às 9h30 da noite E o jogo de volta é no dia 18 de setembro, lá no Beira Rio, também às 9h30 da noite O goleiro Wilson ontem foi apresentado como reforço no Atlético Mineiro Com 35 anos, ele vem do Coritiba por empréstimo até o final do ano O seu nome inclusive já foi regularizado no BID e ele pode estrear neste final de semana O número que ele usará no clube é o 84 Cruzeiro garantiu o atacante Ezequiel do Botafogo por empréstimo até o final do ano Lembrando que ele estava aí no esporte por empréstimo Mas conseguiu aí uma rescisão, conseguiu um acordo aí entre os clubes E agora ele foi lá de Recife para Minas Gerais Mas a sua apresentação oficial será amanhã Corinthians vai lançar amanhã o seu novo Uniforme 3 para a temporada E de acordo com o Globesport.com, a transmissão será ao vivo do site da fornecedora de materiais esportivos, a Nike E o horário será às 11h da manhã Uma foto inclusive já foi vazada nos últimos dias desse terceiro uniforme do Timão Segundo o Caute ao Mercado, o atacante Borja acertou seu salário com o Al-Hayam do Qatar E chegará por empréstimo de um ano E para isso, o clube Qatar pagará 1 milhão de euros ao Palmeiras E no fim do período, o time terá opção de compra do atacante colombiano A Comebol denunciou o Flamengo por uma quebra de protocolo Já que Jorge Jesus ficou aí na saída do vestiário Cumprimentando os jogadores no Beira Rio no último jogo pela Copa Libertadores A punição prevista era de até dois jogos sem poder comandar o clube Ou seja, Jorge Jesus aí na semifinal da Copa Libertadores Não poderia estar à beira do gramado, nem no jogo de ida e nem no jogo de volta O Flamengo obviamente já enviou sua defesa e agora aguarda a resposta da Comebol Mano Menezes hoje foi apresentado oficialmente como treinador do Palmeiras Na coletiva, ele disse não temer uma rejeição que está tendo por parte da torcida E que é uma honra assumir o Palmeiras E que o time vai sim brigar pelo título do Campeonato Brasileiro O treinador terá como primeira prova o jogo contra o Goiás no sábado Lembrando que depois da pausa da Copa América O Palmeiras não venceu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro Na mesma hora da apresentação do técnico Mano Menezes A torcida palmeirense protestou em frente à Academia de Futebol Pedindo a saída do diretor Alexandre Matos Neymar ainda não jogou nesta temporada Mas amanhã está confirmado para o jogo contra a Colômbia O técnico Tite deu coletiva hoje e ressaltou a importância que o jogador tem para a seleção E comentou também que está preocupado com essa situação que Neymar está vivendo no Paris Saint-Germain Hoje de manhã a FIFA indicou 55 candidatos à seleção do ano da entidade O país com mais candidatos é o Brasil com 10 jogadores E a liga com mais candidatos é a Premier League com 21 atletas Os escolhidos serão anunciados no dia 23 de setembro Durante cerimônia do Prêmio The Best lá em Milão Ontem o Kalata Sarai preparou uma festa no seu estádio E apresentou todos os reforços para a temporada Adam Buick, Senor Osbayrakli, Okan Kossuklu, Jean-Michel Seri, Christian Luandama, Henry Moore, Taylan Antaali, Mário Leminar e Falcão Garcia foram apresentados E se liga na festa na hora da chegada do atacante colombiano Bale era o foguete, Cristiano Ronaldo era o artilheiro E eu era a peça fundamental para que tudo funcionasse direito Disse Karim Benzema em entrevista à RMC Sports sobre o trio BBC O jornal Le Parisien publicou que Ousmane Dembélé se recusou a deixar o Barcelona Porque ele considera o time catalão o clube dos sonhos E acredita que é mais fácil ele disputar uma bola de ouro no Barça do que no Paris Saint-Germain Hoje foi divulgado pela TV Cinco Monde Que o Manchester City tinha interesse na contratação do brasileiro Felipe Coutinho Obviamente antes dele ser emprestado para o Bayern de Munique Mas o técnico Pepe Guardiola vetou o negócio junto à diretoria Pois ele considerava que já tinha muitas opções para o ataque E Felipe Coutinho, infelizmente, ia margar o banco de reservas A janela de transferências já se encerrou Mas os clubes continuam de olho em reforços que podem chegar em janeiro Ainda mais se vierem de graça, né? Agora é o caso da Juventus De acordo com o jornal Daily Mail, o clube italiano está observando Três nomes do Manchester United Primeiro seria do zagueiro Eric Bailey Do volante, Matite E por último, do goleiro de Rea E obviamente, o cara que eles estão ali com mais atenção É o goleiro espanhol Já que, convenhamos, é um dos melhores goleiros do mundo Hoje em dia Então seria uma ótima contratação para a equipe da Juventus Ainda mais que no começo da próxima temporada Buffon irá se aposentar Então a Juventus já está de olho E pode apresentar um pré-contrato Para esses três nomes Outro jogador que a Juventus também está de olho De acordo com o jornal inglês É o brasileiro William do Chelsea Que também está em fim de contrato E em janeiro Também pode assinar um pré-contrato E sair de graça Henrique Can não foi inscrito pela Juventus Na Liga dos Campeões E seu empresário já comunicou à diretoria A vontade do jogador em deixar o clube Na janela de inverno Que começa em janeiro de 2020 O jornal Tuto Sport já publica Que o Paris Saint-Germain está de olho Em apresentar uma proposta pelo jogador De 25 anos De acordo com o Sport Media 7 O italiano Claudio Marquisio De 33 anos Que está livre no mercado Deve ser anunciado nos próximos dias Como reforço do Mônaco O seu contrato seria de um ano Com opção de renovação Por mais uma temporada Lembrando que a janela de transferências Está encerrada sim Mas jogadores que estão livres no mercado Ainda podem ser anunciados Bom galera Essa aqui foi mais uma edição do Dodge News Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aí Dos 55 da FIFA E dos selecionados Para a seleção Que vão ser Aí os 11 melhores do ano Quem que você colocaria? Eu vou deixar a minha seleção aí No primeiro comentário Aí você responde Fala qual que é a tua seleção Quem que você acha que merece entrar aí Coloca A sua opinião Mano Escala seus 11 Preferidos do ano De acordo com os 55 nomes da FIFA Tá bom? E também comente Sobre tudo o que você quiser O que você acha aí Aliás o que você acharia Se Coutinho tivesse ido realmente para o Manchester City Eu concordo com o Pepe Guardiola O setor ofensivo já está lotado Não sei se teria lugar aí Para o Coutinho ser titular na equipe do City Eu acho que realmente foi uma boa decisão do Guardiola E também melhor para o Coutinho E ter ido lá para o Bayern de Munique Comentem sobre todas as notícias Bora bater um papo Ter aquela discussão satia Tamo junto Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho